Fala galera, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é do Cobra E, estamos em mais um vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações quando houver vídeos novos no canal. E hoje nós vamos falar sobre o portátil da SEGA de maior sucesso, o Game Gear. O console que tentou desafiar o poderoso Game Boy. Então, já sabe, já pega a pipoca, prepara o refrigerante e após a vinheta, vamos começar o vídeo. Vendo todo o sucesso do Game Boy e a sua rival Nintendo, a SEGA se decide aventurar no mercado de portáteis. A estratégia adotada foi a mesma do seu console de mesa. Criar um console superior ao da rival e agir com um marketing totalmente agressivo, principalmente nos Estados Unidos. Foi assim que o Mega Drive desbancou o Nintendinho. Mas em relação ao Game Boy, o Game Gear falhou e não teve a mesma sorte. Inicialmente, na sua fase de desenvolvimento, o Game Gear foi chamado de Projeto Mercúrio. Não sei por que cargas d'água, a SEGA adora colocar nome de planetas nos seus projetos de consoles. O aparelho contava com uma tela colorida, sendo essa melhor do que a do Atari Linux, que também possuía uma tela colorida, infinitamente superior à do Game Boy, que tinha uma tela em preto e branco. O Game Gear foi um console de quarta geração, lançado em 6 de outubro de 1990 no Japão, 26 de abril de 1991 nos Estados Unidos. Em 1991, pouco depois do lançamento nos Estados Unidos, o console também foi trazido ao Brasil, através das mãos da nossa querida Tectoy. O que é o Game Gear? O Game Gear cabe em qualquer lugar. Saco, você está tanqueado hoje? Que isso, vó? Está super divertido o jantar. É o único videogame portátil a cores com os melhores jogos do Mega Drive Master System. E agora cabe no seu bolso. Por apenas 6 de 169.900 fixas, você leva um Game Gear com dois cartuchos grátis. Suas cartuchos valem mais que a prestação. Ainda bem. Viu como o Game Gear cabe no seu bolso? A resolução do Game Gear era de 160x144 pixels, e a sua tela em LCD tinha um tamanho de 3,2 polegadas. Se comparado com os seus concorrentes, o Game Gear é poderoso. Fato esse comprovado por ter um modo de compatibilidade com o Master System, e dessa forma podendo jogar os seus jogos no portátil, através de um adaptador. O pensamento que a SEGA queria passar para o seu público era que o Game Gear era uma versão portátil do Master System, que você poderia carregar para qualquer canto. Fato esse comprovado pelos diversos portes de jogos do Master System que o console recebeu. A biblioteca de jogos do Game Gear é bem boa e bem vasta, com um grande clássico da SEGA. E claro, já dissemos aqui que tem um hardware melhor do que o seu principal concorrente, que é o Game Boy. Uma tela de display colorida e com iluminação própria, onde você poderia jogar seus clássicos mesmo no escuro. O Game Gear era um console bem poderoso, um hardware bem robusto. Mas por que não conseguiu vencer a batalha contra o seu rival Game Boy, que tinha um hardware muito, mas muito mais limitado do que o seu? Para tentarmos explicar, é preciso ressaltar alguns pontos. Ter um hardware superior ao do Game Boy fez o Game Gear custar bem mais caro. Sem falar que isso o fazia consumir mais pilhas. O Game Gear consome em média 6 pilhas em no máximo 5 horas de uso. Já o Game Boy durava com 4 pilhas em um período de 30 horas. Ou seja, seria muito mais barato manter um Game Boy do que um Game Gear. É bem verdade que a SEGA tentou contornar o problema lançando baterias recarregáveis e também um adaptador de tomada, uma fonte de alimentação. Mas isso colocava em xeque a portabilidade do console e também causava um certo transtorno para quem queria jogar durante as viagens e coisa e tal. Outro fator era a biblioteca de jogos do Game Gear. Era uma boa biblioteca de jogos, contando com cerca de mais de 300 jogos. Mas não se comparava com a do seu rival, que tinha mais de mil jogos lançados para ele. E o Game Gear contava basicamente com jogos da SEGA. Já o Game Boy tinha jogos das Trinity Palace. Isso devido a política de censura da Nintendo, né? O Game Gear vivia basicamente de jogos da própria SEGA. Já o Game Boy tinha jogos tanto da Nintendo e de outras produtoras. Como já dissemos, os jogos de Game Gear eram bons, mas a maioria eram portes de Master System e também de Mega Drive. A SEGA cometeu o mesmo erro que a Sony comete com o seu PS Vita e cometeu com o PSP. Tem muitos jogos bons, porém vários deles não foram pensados para um portátil. No caso do Game Gear fica claro pela grande quantidade de portes recebidos. Bem diferente do que aconteceu com o Game Boy, que recebeu jogos próprios e pensados para ele. Isso foi um diferencial determinante também. Bem, o Game Gear teve uma vasta gama de acessórios lançados para ele. Eu destaco alguns aqui, que tornaram o console um verdadeiro mil e uma utilidades. Sintonizador de TV e rádio. Cabo Gear to Gear para você poder jogar um multiplayer utilizando dois Game Gears distintos. Adaptador de alimentação para você ligar na entrada de isqueiro do carro. O Master Gear, que permitia você poder jogar os seus jogos de Master System no seu Game Gear. A Super Wide Gear, que ampliava o tamanho da tela do seu aparelho. A Carning Casing para você transportar o seu Game Gear nas viagens. O console teve algumas versões limitadas. A mais famosa delas talvez seja uma que a Sega fez uma parceria com a Coca-Cola lançada no Japão. Então vamos conferir algumas aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O console foi perdendo fôlego em 1994 para os addons lançados para o Mega Drive que recebiam um suporte maior, porque o Mega Drive era o carro chefe da empresa. Além do mais, a Sega estava focada no projeto do Sega Saturn, que seria lançado no ano seguinte. O console foi descontinuado de forma oficial em 1997 pela própria Sega. O último game lançado para ele foi o Sonic Blast, que tentou pegar uma carona nos pré-renderizamentos em 3D de Donkey Kong, mas o jogo é bem zoado e é uma bomba. O sucessor do Game Gear foi o Sega Nomad, que repetiu inúmeros erros e fez a Sega desistir de vez do mercado de consoles, deixando essa fatia toda para a Nintendo, praticamente. Em resumo, apesar de ter perdido o feio para o Game Boy, o console vendeu cerca de 11 milhões em todo o mundo. Tirando os consoles da Nintendo, o Game Gear é o portátil mais bem sucedido da história, até a chegada do PSP. Como nunca é demais frisar, que é um detalhe bem importante para deixar claro na mente de vocês, a biblioteca do Game Gear conta com excelentes jogos. E se você conhece o Master System mas não conhece o Game Gear, você está perdendo tempo, pois com certeza existe uma chance de mais de 99,9% de você gostar dos jogos de Game Gear. É só se acostumar, pois o Sonic no Game Gear não tem nariz, mas isso é só um detalhe. Então é isso aí galera, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. E se inscreva nas nossas redes sociais, pois agora também temos parceria com a comunidade Mega Drive e os nossos vídeos também serão divulgados lá. Então é isso aí galera, muito obrigado por tudo. Somos mais do que gamers, somos gameólogos. Até o próximo vídeo, falou, valeu, fui!